As primeiras manifestações do homem. Através da dança, os povos primitivos manifestavam as suas emoções, emoções tanto materiais quanto espirituais. Assim, as primeiras danças rituais vieram dar lugar, com o correr do tempo, às danças de preces, às danças de agradecimentos e às danças guerreiras. A verdade é que, do momento em que o homem se tornou dono dos seus músculos, quis submetê-los à lei dos ritmos. A dança não se tornou apenas uma necessidade do corpo, ela era também uma necessidade do espírito. Dança é movimento. Por seu lado, movimento é a primeira expressão da vida. Contudo, isto é muito importante, nós não devemos confundir dança com balé. A dança sempre existiu como manifestação de cultura, como um meio de vida. Já o balé é apenas uma das técnicas de dança. As suas fontes estão, como não podiam deixar de estar, na própria dança. Mas o balé é uma arte que se submete a uma técnica própria, a uma série de posições e movimentos bem definidos, que tem como instrumento de expressão o corpo humano. E agora vocês vão ter a oportunidade de ver os três estilos, o clássico, o neoclássico e o moderno, apresentados sob a forma de três pas de deux que vão se suceder. Pas de deux, na denominação clássica, significa um balé no qual tomam parte apenas dois dançarinos. O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL